Vou mostrar para vocês o meu pé de acerola, carregadinho, bastante acerola, gente, não dá para ver, mas tem muita, muita, nós vamos colher. A acerola é o seguinte, quando ela amadurece é rápido, por exemplo, numa semana a produção dela vai amadurecer toda naquela semana. Nós estamos desde o começo da semana colhendo, hoje nós vamos colher, amanhã também, mas já temos bastante ensacadas que eu vou mostrar para vocês, tá? Dessa semana que nós já colhemos, eu vou colhendo, lavando, tirando os cabinhos, ensacando o tanto que dá para fazer o suco, né? Para nós em casa, e assim eu vou fazendo, ensacando e congelando. E já temos bastante, e nós conseguimos, graças a Deus, deixar a acerola de um ano para o outro. Nós ainda temos os últimos sacos do ano passado que nós colhemos, e olha que a colheita do ano passado deu bem pouca, mas este ano, graças a Deus, deu bastante, bastante mesmo. É ruim para ver que é muita folha, né? Mas está bem carregadinha, meu marido já está colhendo do lado de lá, olha ali, entre as folhas ali, já está fazendo a colheita por baixo. Depois eu vou, já trouxe uma escada aqui para subir, para fazer a colheita da parte de cima, porque não tem condição da gente alcançar, né? Aí eu coloco a escadinha, dá para alcançar, a gente não deixa ela crescer muito alta, porque fica ruim para a gente colher. Mas depois eu vou mostrar o resultado para vocês da nossa colheita de hoje, tá bom? Um beijo no coração, até mais! Olha, amado, essa foi a colheita de hoje. Maravilhosa, né? Essa bacia ali no meio. Vou lavar ela todinha, depois eu vou pesar quanto deu só a colheita de hoje. Depois eu vou mostrar para vocês a quantia que nós já colhamos essa semana, tá? Eu vou lavar agora e fazer a limpeza dos cabelos, subindo direitinho para poderem sacar. Olha, queridos, isso aqui foi o que deu a colheita de hoje, tá? Em cada saquinho desse, deixa eu colocar aqui primeiro. Vou colocar aqui. Tá? Cada saquinho desse tem 400 gramas, 404, 405, 406. Tá? Nesse aqui tem mais de meio frio. Minha gente tem uma grama, porque sobrou, né? Eu vou ter que funcionar. Então, essa aqui foi a colheita de hoje. Deu 3,2 kg. É, é. 3,2 kg. Porque no último, todos tem 400 e no último tem 500. 4,8, 8,8, 16, 16, 16, 32. 3,2 kg com mais de 521 gramas. Graças a Deus, né, gente? Isso aqui é só de hoje. Eu vou mostrar para vocês o da semana, tá? Deixa eu tirar isso daqui. Essas aqui são as uvas que nós tiramos já, consumimos já, que deu para consumir. Porque depois a gente guarda para suco. Aqui está tudo misturado. São uvas de ágara, de várias rosas, da verde, está tudo misturado. Eu já misturo tudo. Já tiramos para fazer suco. Guardamos, né? Já tem. E aí por dentro ainda tem do ano passado, que eu vou botar para cima. Já vou colocar para baixo esse. Esse daqui foi o que... Foi das acerolas. Também colhemos essa semana. Começaram a madurar, madurecer segunda-feira, né? Para vocês verem essa aqui, ó. Aqui é do ano passado. Já é um dos últimos, tá? Que nós estamos fazendo suco já. Essa aqui. Essa daqui aqui já é da colheita desse ano. Aqui são as amoras. Amora selvagem, ó. Nós temos também plantação. Tem vários pacotes também já guardados aqui. Eu uso a amora selvagem para fazer geléia. Né? Essa aqui é das uvas... Das uvas pretas. Uvas rostas. Também. Aí eu faço suco. Essa aqui é a amora selvagem. Amora selvagem. Mas a amora nós ainda estamos colhendo. Isso dessa erola. Dessa erola. Dessa semana. Tudo colhido é dessa semana. Tá? Ainda tem, eu acho, que dá para fazer mais duas colheitas ainda no pé. Hoje nós colhemos, né? Hoje é sábado. Eu acho que... Agora vamos colher só na segunda-feira. Aqui o chuchu também, no ano passado. Eu tiro... Eu cogelo tudo, gente. Eu já deixo tudo dentro. Não perde nada aqui. Valeu. Graças a Deus. Então aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem mais para cá. Ótimo. O ano passado eu vou separar para cá. Oito, nove, dez, onze, doze, treze pacotes de quatrocentos gramas. Treze. Com mais. Treze pacotes com mais. Dois, quatro, seis, oito, nove pacotes aqui. Então é isso aí, gente. Uma colheita abençoada para uma frutífera só. Só para uma árvore de acerola que nós temos. E como tem várias frutas, ela ainda vem goiaba, ainda vem as pitaias. E a gente vai ir congelando. Só vai congelando. O freezer já está cheio. Mas eu vou tirar algumas coisas. Por exemplo, a carne, essas coisas eu vou colocar lá para o outro freezer da geladeira. Já vou desocupar aqui porque as pitaias nós já estão polinizando. Daqui a pouco é 45 dias da polinização para poder colher. Então, gente, graças a Deus nós temos fruta para o ano todo, né? Que o freezer já não está mais nem fechando. Ele tem que colocar, dá um jeito de tirar isso daí para colocar aquelas outras ali. Então não vai ter espaço. Graças a Deus. Isso é bênção de Deus, gente. É bênção de Deus. Fartura é bênção do Senhor Jesus, nosso Deus, que é o Senhor provedor. Ele provedou todas as coisas e tem provido para nós o alimento aqui em casa com fartura. Graças a Deus. Eu sou muito grata a Deus por isso. Fazer um suco, né, gente? Isso aqui que eu estou usando ainda é do verão passado. Mas eu prefiro guardar ela assim, in natura mesmo e congelar in natura porque ela não modifica o sabor. Quando a gente tira a polpa e deixa nos saquinhos, ela perde o sabor original da fruta. E já ela deixando in natura mesmo, ela fica com o mesmo sabor, ela não fica com gosto diferente. Ela muda um pouco de cor, né? Você vê que ela está meio amarelada, né? Elas foram colhidas mais por causa do tempo. Mas o sabor não modifica nada. Eu vou fazer um suquinho bem gostoso para nós. Pronto, meus amores. Prontinho, meu suco. Nosso suco hoje queremos tomar no almoço. Olha que delícia, gente. Esse suco de acerola é uma delícia. Eu coloquei aqui uma colherinha de açúcar, assim porque nós não usamos muito açúcar. Com umas pedrinhas de gelo. Já vou deixar ela na geladeira, que daqui a pouco vai estar prontinho. As acerolas estavam congeladas, né? Elas já estão um pouco geladas, então vocês vão botar muito gelo. Olha que delícia, gente. Vou botar um pouquinho ali, né? Nesse litro aqui, de plástico, só para mim ver se está gostoso mesmo. Eita! Espera aí. Não dá para fazer com uma mão só, né? Vou botar um pouquinho aqui só para mim provar. Olha a delícia! Nossa! Maravilhoso, gente! Muito gostoso! Aqui em casa a gente não toma nada, muita quantidade de açúcar. Só uma pitadinha mesmo, só para... Para adocicar. Nós não acrescentamos leite. Acerola, porque a acerola é rica em vitamina C. E o leite, ele corta o efeito da vitamina C, se nós colocarmos o leite no suco de acerola. E a acerola a gente pode fazer... Dá para fazer geleia, dá para fazer um monte de coisa, né gente? É só usar a imaginação e aproveitar bastante. Até porque aqui a gente poupa de muitas frutas. A gente faz coisas diferentes, coisas gostosas para a gente comer, para se alimentar com coisas saudáveis. É muito bom, né gente? Bom, meus amores, vou ficando por aqui. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, obrigado pela sua presença aqui. Amo vocês. Deus abençoe.